Caso você queira conhecer a minha história de vida, para se motivar e se inspirar ainda mais em mim e nos meus problemas e nas minhas dificuldades, basta clicar no primeiro link abaixo desse vídeo para que você possa ler o meu livro, Miragens São Reais, na onde eu conto toda a minha história de vida. Pai do Senhor, meus irmãos, eu espero que nesta semana que está entrando agora, você seja dez vezes mais abençoado. Eu espero que nesta semana que está entrando agora, Deus visite a sua casa, Deus visite a sua família e te abençoe grandemente. Eu espero que você receba bênçãos e bênçãos da sua casa nesta semana. Eu quero que você, nesta semana, faça mais orações. Eu espero que nesta semana os anjos do Senhor possam te acompanhar em todo lugar que você for, em todo lugar por qual você irá passar nesta semana. Eu espero que os anjos te acompanhem para que nada de mal te aconteça. Eu espero que nesta semana a sua família e a sua casa se encha da glória de Deus. Eu espero que nesta semana você possa ler mais a Bíblia, você possa ler a Bíblia assim que você for dar e também ler a Bíblia assim que você for dormir. Pois não há nada melhor do que você ler a Palavra de Deus e encher o teu Espírito Santo com a Palavra do Senhor. Então, nesta semana, eu quero que você faça isso. Leia mais a Bíblia, busque mais a Deus. Leia mais a Bíblia, se encha do Espírito Santo. Pois não há nada melhor do que você ler a Palavra de Deus. Eu sei que você provavelmente não deve gostar de ler, não deve gostar da leitura. Mas, eu te garanto, essa é a maior leitura que você poderá fazer na sua vida. Essa é a melhor leitura que você vai fazer nesta semana. Se você não sabe como ler a Bíblia, eu vou te ensinar o jeito que eu estou fazendo. Pega um livro no qual você acha bem interessante, por exemplo, Salmos, Provérbios, Gênesis, Lucas, Mateus. Pega um desses livros interessantes que você acha mais legal para estudar e você lê todos os dias um capítulo. Você vai ler duas vezes por dia. Então, de manhã você vai ler um capítulo e de noite você vai ler outro capítulo deste mesmo livro. Ou seja, você vai abrir, por exemplo, Provérbios. De manhã você vai ler o capítulo 1 todo dia e de noite você vai ler o capítulo 2 todo dia. E no dia seguinte você vai ler o capítulo 3 todo dia pela manhã e pela noite antes de dormir você vai ler o capítulo 4. E assim por diante. Fazendo isso você vai ver que você vai ler todo o livro da Bíblia e você nem vai perceber que é tudo. E o melhor de tudo você vai estar se enchendo do Espírito Santo. Porque quanto mais eu serei, mais cheio da presença e do Espírito Santo você será dentro do seu coração. Então, leia a Bíblia e eu quero que você faça isso nesta semana. Essa tem que ser a melhor semana do seu mês. Essa tem que ser a melhor semana do seu ano. Então, nesta semana que Deus te abençoe. Nesta semana que você mostre mais a Deus. Nesta semana que você leia mais a Bíblia. Nesta semana que você faça mais orações. Eu quero que você faça mais orações também nesta semana. Se você puder, se você se comprometer, fazer mais orações. Duas orações por dia já é o suficiente. Antes de dormir e também quando você acordar. Faça duas orações por dia. E leia a Bíblia também duas vezes por dia. Só isso já vai te dar uma grande vitória. Só isso já vai te fazer se encher da presença de Deus. Então, leia a Bíblia e faça orações. Sempre, sempre buscando a Deus. Você pode buscar a Deus usando apenas 20 minutos do seu dia. Você pode se encher da presença de Deus usando apenas 5 minutos do seu dia. Fazendo oração, lendo a Bíblia, o que você achar melhor. Mas, se encher da presença de Deus todos os dias. E você vai ver que tudo vai começar a mudar. Não só da sua vida ao seu redor. Mas também, dentro de você. Dentro de você, o sentimento público. E você vai começar a sentir a vontade de mudar o que você vai ter. A vontade de ser uma pessoa melhor. A vontade de ajudar o próximo. Tudo vai melhorar fora de você. E também dentro de você. Então, eu desejo que, nessa semana, você se leia mais a Bíblia. Faça mais orações. Se encha na presença de Deus. E eu quero muito que, nessa semana, Deus possa abençoar a sua casa. Eu quero muito que, nessa semana, os anjos do Senhor possam proteger a sua família. E possam te proteger. Por onde você caminhar. Eu quero que, nessa semana, Deus visite a sua casa. E livre todo o mal que estiver dentro dela. Eu quero que Deus entre na sua casa e expulse todo o mal, todo o maligno, toda a maldição que estiver dentro da sua casa. Toda a idolatria, toda a inveja, todo o ódio, todo o rancor que seja expulso pelo poder de Deus da sua casa. E, assim, você e a sua família viverão uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida de amor. Porque é isso que é importante em uma família. Viver em amor. E não em ódio, não em inveja, não em desprezo. Enfim, uma vida de amor. Toda família tem que ter amor. Somente amor. Então, eu desejo muito que Deus visite a sua casa nesta semana. E coloque muito, muito amor na sua família. Coloque muito, muito amor na sua casa. E, assim, vocês serão eternamente abençoados. E eu espero que Deus toque na vida de vocês aí. Eu espero que Deus toque na vida da sua casa, da sua família. E te abençoe dez vezes mais. Abençoe vocês pra que nunca falte nada. Pra que não falte alimentos, nem água, nem lugar pra dormir, nem lugar pra morar. Eu espero muito que Deus toque na sua vida, na sua família. Pra que nunca falte nada pra vocês. E essa semana vai ser a melhor semana de toda. Eu creio e eu quero que você também creia. Que essa semana vai ser a melhor de toda da sua vida. Pois é a semana em que Deus vai trocar na sua vida. É a semana em que Deus vai trocar na sua casa. É a semana em que Deus vai derramar glórias e bênçãos na sua vida e na sua casa. E na sua família também. Então, creia e receba. Porque eu quero que essa semana seja a melhor semana de toda pra você. Seja a semana que você vai receber grande notícia. Seja a semana que você vai receber as melhores bênçãos que você jamais imaginaria receber. As bênçãos que você não receberia nem em sonhos. Porém, na vida real, na sua vida, vai acontecer essas bênçãos nessa semana. Então, creia. Porque eu quero que essa semana que está chegando agora seja a melhor semana de todas. Seja a semana em que o Espírito de Deus vivo entre sobre nossas casas e nos abençoe grandemente. Principalmente você que está me vendo agora. Eu espero muito que Deus te abençoe. Eu quero muito que você creia nisso. E pra você provar que você crê que essa semana vai ser uma semana boa pra você e pra sua família. Você só precisa fazer duas coisas. Ler a Bíblia e também fazer orações. Pedindo a Deus as bênçãos e as glórias que você quer pra sua vida. Então, creia, receba. E eu tenho certeza que vai ser uma semana maravilhosa pra você e pra sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você receba as melhores bênçãos dessa semana. Não se esquece que todos os dias pode ser melhor. Todos os dias você pode acordar, agradecer, orar, ler a Bíblia e buscar o Senhor. Pra que o teu Espírito Santo se encha cada vez mais da presença de Deus. Então, leia, leia a Bíblia, façam orações e viva o melhor da vida nessa semana que está começando agora. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine e que Deus proteja a sua casa, a sua família. E que Deus esteja sempre ao lado de você e que nunca falte nada pra você e pra sua família. E que Deus volte na sua vida e transforme a sua vida da arma pro vinho. Pois você merece ter a vida transformada na arma pro vinho. Pois você também é filho de Deus. Então você merece viver o melhor, sempre o melhor. E eu creio que você vai viver o melhor. Creia nisso também e faça uma oração imensa. Pedindo pra Deus todas as bênçãos pra que você possa receber nesta semana. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você se encha do Espírito Santo nesta semana. E que você se encha da glória e da presença de Deus nesta semana. Que Deus te ilumine e abençoe você e a sua família. Música Música Amém.